E aí pessoal tudo vendo com vocês, vou mostrar aqui uma coisa bem importante para quem quer querer a ovelha, sempre manter a água assim ó, limpinha, eu cheguei hoje a cedinha aqui tá tudo cheio de lodo, eu dei uma tirada, não deu para filmar para vocês tirando porque não tem quem filme para mim, entendeu, aí só ia me atrasar, mas tá aí limpinha a água, as ovelhinhas estão aqui ó, dentro do corral tem faixa para elas passarem uns 3 dias confinadas aqui dentro, saí limpando as cocheiras, hoje foi de limpar as cocheiras delas, o reservatório tá tudo limpinho ó, tudo cheio de lodo, elas estão aqui, foi só para mostrar isso aí beleza pessoal, deixa a água delas bem limpinhas, evita doenças, e é bom né, é mais saudável para as bichinhas, tá levando água limpinha, é isso aí pessoal, valeu, um abraço, depois eu posto mais dicas aí Tchau